Neste vídeo vamos saber a situação atualizada de Gabigol no Bahia O jornalista Jonas Stelman da Goal TV traz novidades e fala sobre o destino de Gabigol Será no Bahia? Será no Palmeiras? Será no Corinthians? Grêmio? No Cruzeiro? Ou fica no Flamengo? Veja agora o que Jonas Stelman falou Meus amigos, antes de mais nada, vamos falar sobre a situação do Gabriel Barbosa, do Gabigol Que ao longo do ano, desde a janela anterior, a gente vem noticiando aqui na Goal TV De que o Bahia tem interesse no Gabriel Barbosa Agora, algum tempo atrás, algumas semanas, um mês mais ou menos atrás Falei com uma pessoa de dentro do Bahia que me confirmou que o Bahia teria procurado entender o momento do Gabriel Barbosa Em que pé anda a situação do Gabriel Barbosa para a carreira dele? A resposta foi que o Gabriel Barbosa não vai ficar no Flamengo A resposta foi que o Gabriel Barbosa tem conversas adiantadas com o Clube de São Paulo Mas que o Bahia teria conversado, procurado para entender e fazer uma análise se há efetivamente a possibilidade de um início de conversa Em nenhum momento aqui no canal a gente falou que o Bahia fez uma proposta oficial Não fez, mas nenhum tipo de proposta chega do nada Antes de você fazer uma proposta, você precisa entender quais os passos do jogador Se ele quer ficar no Flamengo, se ele já tem acertado verbalmente algo com outro clube Eu desconfio que tem, aí não é informação Eu acho que o Gabriel Barbosa já tem aí um acordo verbal firmado com a Leila Pereira Para jogar no Palmeiras na próxima temporada Pela conduta dele em campo, fora de campo e com todas as vezes a postura dele quando ele enfrentou o Palmeiras Na hora de falar com a Leila, na hora de ficar batendo papo com os capitães, com os jogadores Com as lideranças ali do Palmeiras Mas o Bahia procurou sim E aí, a gente não trabalha aqui apenas com uma fonte Quando chegou essa informação para mim do Tricolor Baiano De que o Bahia procurou Aqui no Rio de Janeiro, nós temos muito contato com o staff aí do atleta Algumas pessoas da nossa confiança, né Porra, Paparazzo Rubunico, Flazoeira A galera também tem muitos contatos com o Gabriel Barbosa, né Com o staff aí do Gabriel Barbosa E eu fiz questão de pessoalmente entrar em contato com uma pessoa aí do staff do Gabriel Para poder efetivamente entender Porque como é que funciona, meus amigos Alguém, vamos supor, um exemplo Essa pessoa é do Bahia Fez contato comigo, como já tinha feito anteriormente sobre o Everton Ribeiro Falou também sobre o Júnior Alonso E foi confirmado pelo staff do Júnior Alonso Que o Bahia procurou o jogador Foi confirmado pelo staff do Dória Que o Bahia procurou o Dória Mas só que a gente tem que ter cuidado quando o staff fala alguma coisa Ou quando o clube fala alguma coisa Por quê? Staff e empresários usam a imprensa E os clubes também usam a imprensa Para poder divulgar algumas informações Para poder, de alguma forma, fazer com que Chegue o torcedor alguma informação que eles querem entender Como é que vai ser a tal da receptividade E aí, depois de ter essa informação de que o Bahia procurou Para saber qual é a situação aí do Gabriel Barbosa Nós entramos em contato com o staff do Gabriel Barbosa Que confirmou, sim, recebemos a ligação Vila do Bahia Para poder, eles perguntando se tem algum negócio Se o Gabriel vai renovar, se não vai renovar Se já tem algum acordo verbal E a conversa atendeu para esse caminho E aí eu perguntei Bahia fez uma proposta oficial? Falaram de valores? Não, em nenhum momento Em nenhum momento foi falado de valores Em nenhum momento foi falado de tempo de contrato A conversa foi basicamente para entender Quais serão os próximos passos da carreira do Gabriel Barbosa E aí, meus amigos, respeito a fonte de todo mundo Tem muito jornalista bom que cobre o Flamengo Aqui na parte do Gabriel Barbosa Tem muito jornalista bom que cobre a parte do Bahia Cada um tem as suas fontes Isso é jornalismo, isso é democracia, vamos dizer assim Cada um buscando a informação E divulgando aquilo que, teoricamente, você julga como importante e verdadeiro Para passar para o seu leitor, para o seu telespectador, para o seu ouvinte Então, assim, eu tive muito cuidado Antes de ter chegado essa informação do Bahia para mim De divulgar, não divulguei Eu só trouxe essa informação de que o Bahia procurou, sim, o Gabriel Barbosa Não tem proposta oficial Não tem proposta contratual Mas procurou, sim, eu só tive o cuidado de divulgar isso Por respeito a quem me acompanha aqui Por respeito a Gol TV Após o staff do jogador Na hora que eu liguei tinha outro grande influenciador comigo Que está de prova disso O staff do jogador falou realmente E falaram a mesma coisa Então, assim, seria muita coincidência Nessa minha fonte do Bahia Falar que houve um contato inicial E o staff do jogador fala a mesma língua Que houve um contato inicial E falaram até mesmo coisas pertinentes ao mesmo assunto Então eu falei, opa, então tem Foi assim que eu aprendi a fazer jornalismo O que uma pessoa fala não é verdade plena Porque ele pode falar alguma coisa Para estar te testando Ou para estar testando alguém Ou para simplesmente valorizar um produto dele Mas quando duas pessoas já começam a falar a mesma língua Aí tu fala, opa Você liga o sinal de alerta Quando uma terceira pessoa fala Se não a mesma coisa Mas muito parecido dentro de um contexto Você fala, caraca Tem veracidade nessa informação Então, em relação ao Gabriel Barbosa Já está saturado Já está chato, né Eu quero falar o seguinte Que três clubes Informação nossa aqui da Gol TV Exclusiva Muita gente está dando como exclusiva Mas informação nossa aqui da Gol TV Bahia Palmeiras E apesar de alguns veículos terem divulgado Que o Cruzeiro não tem interesse No jogador Cruzeiro e Grêmio também Tem interesse em contar Com o Gabriel Barbosa Tá bom? A gente não sabe Se devido a conduta do Gabriel A forma que ele está jogando Ou melhor, não está jogando Vai fazer com que alguns desses clubes Deem pra trás Nessa tentativa de contratação Mas o que a gente sabe É que esses clubes Esses quatro clubes Bahia Palmeiras Cruzeiro e Grêmio Tem interesse em contratar o jogador E até o presente momento Não surgiu nenhuma proposta De fora do Brasil Para o Gabriel Barbosa Ah Jonas, tu acha que ele vai pra onde? Eu colocaria num patamar Conhecendo bem o Gabriel Barbosa Ele gosta de protagonismo E se tem um time que vai dar protagonismo pra ele em 2025 É o Palmeiras Porque o Palmeiras não tem um centroavante de nome De renome Tem o Flaco Lopes que voltou a fazer gol Por muito tempo teve o Rony O Gabriel chega pra ser o nome do ataque De um time que vai disputar novamente com certeza a Libertadores Vai disputar a título brasileira Copa do Brasil e vai estar no Mundial de Clubes do ano que vem Aquele Mundial de 32 equipes Que parece que agora estão tentando cancelar Enfim, o Gabriel ele gosta e precisa de protagonismo Numa segunda prateleira eu coloco o Tricolor Baiano Pelo poder de investimento Pelo fato de ter Everton Ribeiro E o Rogério Senna ele também Pra persuadir o Gabriel Barbosa E ali o Gabriel Barbosa Ele seria o grande nome Mesmo tendo Everton Ribeiro Mesmo tendo Lúcio O Gabriel ele seria o nome do Bahia Então ele gosta disso, de protagonismo, de holofotes E lá no Bahia ele ia chamar todos os holofotes pra ele Além do mais O Bahia com o Grupo Sítio fazendo um investimento estrondoso aí Pra que o Tricolor possa estar presente Na Libertadores de 2025 E mais uma vez eu repito A ida do Gabriel para o Nordeste O Everton Ribeiro já deixou meio entre linhas ali Que vai ligar, que vai conversar A ida do Gabriel para o Nordeste Para o Bahia Tá muito, mas muito atrelada A classificação do Tricolor Baiano Pra Libertadores do ano que vem O Gabriel ele não iria pro Bahia Se não tivesse mais Libertadores A não ser que fosse um valor fora da realidade Porque o Gabriel ele acha Ele tem na cabeça que ele pode voltar à seleção E que ele tem condições ainda De mostrar pra todo mundo Que ele vai disputar títulos E vai conquistar coisas grandes Tá bom? Vamos às informações? Vamos começar aqui Falamos muito de Gabriel Barbosa Falamos muito também sobre o Tricolor Baiano Vamos continuar aqui no Bahia Porque meus amigos Biel e Resende não treinaram Ainda sem Biel e sem Resende O Bahia fez o último treino Antes de encarar A equipe do Criciúma Tá bom? Os jogadores seguiram em recuperação Dos problemas físicos Que vem apresentando O elenco do Bahia Voltou a campo na manhã De ontem, sexta-feira Pro penúltimo treino Antes de enfrentar o Criciúma Nesse domingo Às 18h30 Horário de Brasília Pela 28ª rodada Do Campeonato Brasileiro Inicialmente os jogadores Fizeram um treino de posse de bola Com área reduzida Em seguida Uma parte do elenco Participou De uma atividade técnica Com atletas do Sub-20 Enquanto a outra Trabalhou jogada de bola parada Na parte final Alguns atletas Aprimoraram As cobranças de falta Frontal Tá bom? E como eu disse anteriormente Em recuperação de lesão Tá demorando muito Essa lesão As costas do Biel O atacante fez um trabalho Específico no campo Enquanto o Nico Acevedo Participou de uma etapa Do trabalho com o grupo E depois fez exercícios técnicos E físicos Especial Já o volante Resende Fez tratamento De um incômodo Na coxa Tá bom? Só lembrando que o Bahia Está na sexta colocação Do Campeonato Brasileiro Com 42 pontos Já o Criciúma É o 13º com 32 Tá aí Jonas Stelman Da Goal TV Trazendo atualizações Sobre Gabigol No Bahia É isso aí Meu amigo torcedor Minha amiga torcedora Do Esquadrão de Aço Deixa o like carinhoso Comenta gentilmente Compartilha Nas redes sociais Eu te agradeço Pela sua atenção E carinho Um abraço Tamo junto Tchau